Fala pessoal, beleza? O assunto aqui é cálculo de área. Vamos supor, tá? O seguinte polígono, tá? Caracterizando aí um terreno, um lote, tá? Vamos supor que aqui seja o vértice 1, 2, 3 e 4. E que eu vá fazer o levantamento desse terreno utilizando métodos de radiações. Então, eu vou colocar aqui lá no terreno, escolher um local de forma que eu consiga ver todos os vértices e divisas. Então, vamos supor que eu tenha colocado aqui a estação, tá? Vou realizar a orientação do levantamento para o norte, né? Vou obter aqui a referência, vai ser a direção do norte. Por exemplo, eu vou colocar aqui a direção do norte magnético, tá? Mas pode ser o norte verdadeiro, tá ok? E aí, norte magnético, eu tenho que colocar a data aqui também, né? Tá certo? Por que data? Porque a direção da linha meridiana norte-sul magnética, ela varia no tempo, né? Então, vou fazer a orientação para o norte e vou medir aqui, olha só, fazer a pontaria para os vértices e divisas. Então, vou medir o quê? Esses ângulos aqui, como a direção é do norte, esses ângulos já são os azimuts, tá? Então, tem um azimut e 1. E vou medir a distância também, olha, e 1. Depois, vou fazer a pontaria para o 2. Tenho aqui o azimut e 2. E tem essa distância, e 2. Vou fazer a pontaria para o 3 aqui, olha. Eu tenho esse ângulo aqui, que é o azimut. Azimut, do E para o 3. E por fim, e vou medir a distância, distância E, 3. Por fim, eu vou medir aqui, olha só, esse azimut. Então, azimut aqui de E para o ponto 4 e a distância E para o ponto 4. Então, esses dados aqui, né, eles são coletados em campo, tá? Com o instrumento de estação total, por exemplo. Para que? Para, no final das contas, como você medir o ângulo de distância, obter as coordenadas XY de cada verso de divisa. Para poder fazer o desenho, né, do terreno, da área. Para calcular as medidas, os comprimentos dos lados do terreno. 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4, 4 para 1. Para calcular os azimuts desses alinhamentos, enfim. E para calcular o quê? A área, né, utilizando o método de Gauss. Então, eu calculo a área em função das coordenadas, tá? Então, vou X e Y, X e Y, X e Y. Então, nesse caso aqui, olha só, esse tipo de levantamento, ele não possibilita a verificação dos erros angular e linear, tá certo? Não tem como fazer essa verificação. Então, qual que é o procedimento aqui para o cálculo da área em função das coordenadas? Primeiramente, você teria que calcular, né, as coordenadas relativas. Delta X e delta Y. De quem? Do E para 1, do E para 2, E para 3, E para 4. E depois, calcular as coordenadas absolutas. X e Y. Para, aí sim, calcular a área. Calcular a área pelo método de Gauss. Tá certo? Então, calcular a área pelo método de Gauss. A área pelo método de Gauss, tá? Vai ser meio do somatório que é do I variando de 1, tá? Até N. Vou colocar módulo porque eu vou fazer uma diferença aqui, tá? Do produtório. E a área não pode ser negativa, né? Então, eu vou colocar aqui, é... XI vezes YI mais 1, tá? Menos YI vezes XI mais 1, tá? Então, posso calcular a área pelo método de Gauss. Então, olha só o caminho que eu tenho que percorrer, tá? Calcular a coordenada relativa, a coordenada absoluta. Aqui, você fala assim, eu vou arbitrar as coordenadas do ponto E1, do ponto E. X, E, Y, E. Vou fornecer, tá? As coordenadas são fornecidas. Aqui, no caso, eu já tenho os azimuts. Então, eu não preciso calcular azimuts. Se tivesse uma referência qualquer, eu teria que ter azimuts. Lembrando que, para calcular as coordenadas relativas, Δx é igual a distância horizontal, V seno do azimut do ornamento. E, por exemplo, I para J vai ser distância horizontal de I para J vezes seno do azimut de I para J, tá? E o ΔY, I para J é igual a distância horizontal vezes cosseno do azimut de I para J, I para J, tá certo? E a coordenada absoluta, x do ponto J é igual a x do ponto I, mais o Δx de I para J. E o Y de J é igual a y do ponto I, mais o Δy de I para J, tá certo? Então, eu utilizo essa equação aqui, esse modelo. Qual a outra forma, nessa situação aqui, para o cálculo da área? Eu posso utilizar o cálculo da área de triângulo. Se eu pegar aqui, esse triângulo aqui, se calcular essa área aqui desse triângulo, mais essa área desse outro triângulo aqui, mais essa área desse outro triângulo, mais a área desse outro triângulo, se eu somar da área total do polígono, certo? E aí, quais modelos eu posso utilizar para calcular essa área? Bom, eu posso utilizar aqui o cálculo da área, a área aqui, em função, cálculo da área em função dos lados e do ângulo, entre esses lados, função de dois lados, então, cálculo da área em função de dois lados e do ângulo compreendido entre esses lados, tá? Então, imagine aqui, nesse triângulo, eu medir essa distância e essa distância, então, tem dois lados. E como que eu determino esse ângulo daqui? Se eu fizer 360 graus menos esse ângulo daqui, eu tenho este daqui. Se eu somar este ângulo com o eixo azimuth, eu tenho um ângulo entre os alinhamentos. E aí, eu consigo calcular a área desse triângulo. Então, vou pegar aqui um triângulo qualquer, vou colocar aqui, A, 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 B e C, tá? Para ficar genérico. Então, eu tenho B, opa, desculpa, Czinho aqui e Bzinho aqui, lado oposto. Para calcular essa área aqui, a área S desse triângulo, vai ser o quê? meio de quem? De B vezes C, vezes seno, de alfa, tá? De alfa. Ou poderia colocar A aqui. Então, olha só. Eu tenho dois lados e um ângulo entre os dois lados, ó. Tenho dois lados e o ângulo entre os dois lados, que eu posso calcular facilmente. Por exemplo, como que eu calculo este ângulo daqui? este ângulo vai ser o quê? Este azimuth daqui menos este azimuth dá este ângulo daqui, ó. Como que eu calculo este ângulo? Este azimuth, opa, desculpa, este azimuth daqui menos este azimuth dá este ângulo. Este ângulo, basta pegar este azimuth menos este azimuth daqui. Tá certo? Então, eu poderia fazer o quê? Olha só. Para calcular, vou chamar aqui, ó. Triângulo 1, triângulo 2, triângulo 3, triângulo 4. Então, como que eu calcularia aqui, ó. Vou chamar aqui do este alfa 4 aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Alfa 4, aqui, alfa 1, alfa 2, alfa 3. o alfa 1, o alfa 1, vai ser igual o quê? Azimuth, azimuth do E3 para 2 menos azimuth do E3 para 1, E3 para 1. O alfa 2 vai ser o quê? Alfa 2 aqui, ó. O azimuth do E, azimuth do E para o ponto 3 menos o azimuth do E para o ponto 2, ó. Tá vendo? Este azimuth daqui, E para 3, menos o E para 2. Tenho esse ângulo. O alfa 3, eu tenho o quê? É, este, o azimuth do E para 4, menos o azimuth do E para 3. Azimuth do E para 4, menos o azimuth do E para 3. E este alfa 4, alfa 4, vai ser o quê? 360 graus, menos o quê? 360 graus, menos o azimuth de E para 4. Azimuth de E para 4. Mais o quê? O azimuth do E para 1. Do E para 1. Então, olha só. 360 graus, menos este azimuth aqui, retorna este. Mais o azimuth de E para 1, dá o ângulo alfa 4. Então, repare que agora eu tenho o quê? Os lados, né? Eu tenho os lados, sempre eu tenho os lados, que eu medi lá no campo, a distância horizontal, e tem um ângulo entre esses lados. Aí eu consigo aplicar o quê? Essa, esse modelo aqui, matemático, para poder calcular a área de cada triângulo. Tá? De cada triângulo. Do alfa 1, por exemplo, eu vou usar a distância, o quê? Eu tenho esse ângulo, e as distâncias. Quais distâncias? D1, D1, e D2. Quais as distâncias para o alfa 2? D2, 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 e D3, D3. Quais as distâncias para o alfa 3? D, D3, D3, e D4. E para o triângulo 4? O alfa 4. D, E4, D4, e D1, D1. Tá? Então, repare que eu tenho um ângulo e duas distâncias. um ângulo e duas distâncias. Tá? Duas distâncias e o ângulo compreendido entre essas distâncias aí, ó, sempre. Tá? Então, em função de dois lados e dois ângulos entre este, entre os lados. Tá? Conhecidos. Agora, outra forma de calcular isso é a área em função dos lados. Então, a área em função dos lados. A área em função dos lados também conhecida como forma de heron. Tá? Ou herão. Beleza, pessoal? Como que eu vou fazer isso? Para calcular, olha só, em função dos lados. Eu preciso conhecer três lados do triângulo. Então, eu preciso conhecer, ó, triângulo A, Azinho, B, Bzinho, C, Czinho. Eu preciso conhecer três lados. Tá? Repare que aqui, nesse levantamento por radiação, eu só conheço dois lados. Como que eu determinaria esse lado aqui, ó? Veja, você não tem esse ângulo aqui que a gente calculou? Tem. Eu tenho duas distâncias? Tem. Então, você vai usar, primeira coisa, a lei dos cossenos. Tá? Vamos supor aqui, ó, nesse caso, que eu conheça aqui, ó, esse A alfa. Tá? E eu não conheço esse ângulo A. Então, vamos supor aqui, ó, igual no exemplo anterior, eu conheço esses dois lados e o ângulo entre esses lados. Eu preciso determinar essa distância aqui, ó. Tá? Então, eu poderia colocar aqui, ó, usando a lei do seno, A vai ser o quê? dos cossenos, o A vai ser igual a... B ao quadrado mais C ao quadrado menos duas vezes B vezes C, vezes o cosseno entre os lados, do ângulo informado entre os lados, aí, ó. Então, tem... Agora, olha só, ó, eu medi B e C lá no campo. Eu medi B e C. E no escritório, eu calculei o A aqui, ó, utilizando a lei dos cossenos. Agora, eu posso usar a fórmula de Heron, tá? A fórmula de Heron para calcular o... 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 a área vai ser... Primeiro, eu vou ter que calcular um semiperímetro. Tá? Vou colocar aqui, ó, semiperímetro, chamar de P. Vai ser o quê? Lado A mais lado B mais lado C. tudo isso dividido por 2. Semiperímetro. Tá? É... O que que eu tenho aqui agora? A área vai ser igual o quê? A área aqui, gente, a área do triângulo, tá? A área aqui do triângulo é aqui, lembrando, a área do polígono. Não é triângulo também é um polígono, mas eu digo assim, a área total aqui. E aqui é a área do triângulo, tá? Do triângulo. É... Tanto é que aqui na área, eu vou ter que calcular a área de cada triângulo aqui, triângulo 1, triângulo 2, triângulo 3, triângulo 4, somar tudo para ter a área total. E aqui é essa equação já da área total aí do polígono, tá? De interesse. Vai ser o quê? A raiz quadrada de quem? Semperímetro que multiplica semperímetro menos A que multiplica semperímetro menos B que multiplica semperímetro menos C. Tá certo? É... Então, a área total, lembrando, olha só, a área total, a área total, que é S... aqui, vai ser igual o quê? A área do triângulo 1, ST1, mais ST2, mais ST3, mais ST4. Cada triângulo, eu vou calcular dessa forma, depois basta somar. Da mesma forma aqui, a área total, vai ser o quê? A área do triângulo 1, tá? que é esse aqui, ST1, aqui, ST2, aqui, ST3, e aqui, ST4. ST1, mais ST2, mais ST3, mais ST4. Beleza, pessoal? Então, é... Espero que tenha entendido, tá? Se você... Vou disponibilizar em um próximo vídeo, vou atribuir valores, tá? E vou fazer essas contas, vocês vão ver que a área, né? Calculado por esses três procedimentos aí, é... É a mesma, tá certo? Então, repare que usa a... o cálculo aqui da área em função de dois lados e do ângulo. Calcula as áreas parciais, e depois eu calculo a área total, bastando somar, e a área em função dos lados. Eu preciso conhecer os três lados de um triângulo. Repare que aqui, na medição em campo, eu medi duas distâncias em um ângulo, e a terceira distância, eu utilizei a lei dos cossenos para poder calcular. Tá certo? É... Se você entendeu, diga aí nos comentários, eu entendi, se não tiver entendido, digo o motivo aí para que eu possa tentar te ajudar. Beleza? Não deixe aí de se inscrever também, inscreva-se aí no canal, tá certo? Um abraço, até mais. Obrigado. E aí proste. E aí E aí